Pânico no rádio. Muito boa tarde. Dia sete de novembro hoje é quinta-feira o elenco mais dinâmico do rádio brasileiro. Nós temos Amanda Ramalho, uma salva de palmas pra Amanda. Obrigado. Marcos Guilherme Santana. Opa, e aí galera? Garoto Xuxa, uma palma só. Obrigado. E Gabiru na mesinha. Não, mentira fora dessa. Vamos começar esse programa, por favor, Gabiru, jogue a vinheta, por favor. Vinheta não. Qual que é o personagem do programa Pânico que você mais gosta? Tinha na pauta do Robert que a Amanda escrevia aqui na rádio, quem que você mais gosta? Ah, eu compreendo desde noventa e cinco, eu gosto muito do bola e do Emílio. Do bola e do Emílio. O resto é uma porcaria. Não, o resto tá aí, só pra compor, isso é verdade. É, tem que entender isso, só pra ver aí de vez em quando, pra dar pra mim. É isso aí, bebê. O cara é sincero, eu gosto do bola e do Emílio. Aê, boleta. É nóis, vai, Gabiru. Vamos falar do Mauá, São Paulo, o cara tá triste, né? Oitenta milhas. Oitenta milhas, irmão. Oitenta milhões. Eu só ganho oitenta. Eu sei que ganho oitenta, eu solto um barro aqui dentro e vou embora. Na hora. Tchau, gente. Valeu. Levanta a calça e fala tchau. Beleza, tchau, pessoal. O cara ganhou oitenta milhão, velho. Sozinho. Fila vida, meu. Dá uma barriada no meu. Dá um barro no estúdio. Já chega, tudo bem? Vai jogar pra ô, tchau, pessoal. Vou te falar, vou te falar. Se tu não casar com a tua mulher, vem outro e casa. Eu sei, eu sei. Vem o Ricardão e oitenta. Ela tá te cobrando que eu sei que tá te cobrando. Não, não tá, ela é tranquila, ela faz engenharia civil, ela tá de boa. Eu tô aqui terminando minha faculdade. E se você não casar comigo, cara? Vai ser ria lá. Ele falou que vai casar lá em Itaíandu, na cachoeira. É, pra gastar treze pau. Não, é porque aí vão os verdadeiros amigos. Ah, o papo, o papo. Claro que é. O papo. É que nem a irmã da Sabrina casou lá em Penápolis. Cinco horas aqui de São Paulo, entendeu? Você reclama até hoje? Não. Você também, você nem foi, você tá falando. Não podia. Você nem foi. Tem um presente, você sabe o presente que eu dei pra ela? Que presente que você deu? Eu não vou falar aqui porque não acho elegante. É, não é nada. Fala elegante. Então pronto. É sério? Sério. Foi no sex shop, você comprou? Não. Que sex shop? Não é elegante. Tem mais perguntas do bola aí. Tem, um lá. O meu. O valor que eu dei pra minha mulher. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Ela hoje ela toda, toda minha. Ainda bem, né? Minha de alguns personagens por aí. Sério? Ó, vou tocar a música. Qual personagem? Vai sair coisa aqui. Você já mandou um casuza lá, carioca? Sempre. Não. Ai, que vergonha dessa relação. Claro. Ela mandou sempre. Vai, delícia. Paola, te amo. Uau. E o Zeca, o Zeca? Que delícia. Ai, tá bom, muito mal, né? Ai, hum. Esse, esse peito tá arrepiado. O Carlos pergunta pro Daniel aqui, ó. Daniel. Oi. Por que que você, quando anda, parece que tá com o suvaco assado? Melhor pergunta. É uma bela, uma bela colocação. É a falta de pilates, no caso. Falta de pilates. O Daniel tem uma postura mais de derrotado. Ó, esse é o de gordura, esse é o de gordura. Ó, o Magrão. É, gordura subacal. O cara também muda, né? Pois as meninas ficam bravas. Ó, e temos uma pergunta pro Vesgo aqui, ó. Vesgo. Quer saber do Vesgo? O Inhoinho do Pan. O Inhoinho do Pan. O Inhoinho. O Magrão. O Magrão. O Geraldo. Perguntando pra você, Vesgo, se você, é, vai quebrar a regra e vai convidar Paniquetes pro teu casamento ou vai manter essa regra sagrada do pânico? Eu, inclusive, já. E ninguém casou aqui e convidou Paniquetes. Não, a Gabi já convidou algumas já pro casamento. Algumas, cara. Traficar de rostas. Eu não gosto. Não. Não, já convidou a. Ok. A Carol Dias. Eu já. Nem trabalha, mas. Eu tenho a Carol Dias. Ela encontrou com a Carol Dias no. Carol, cara. Ela encontrou com a Carol Dias no casamento da da Karina Sato, irmã da Sabrina Sato. Dava bebaça e depois ela me arrependia. É. Parece, parece o Carioca saindo do casamento. Daniel convidou todos os manobristas pro casamento dele. É o Carioca. O Carioca saiu tão louco, ele convidou todos os manobristas pro casamento dele. E o Supla também. E o Supla também. O Supla. O Supla foi de última hora. Foi, ele me ligou, vamos jantar amanhã, Papito. Falei, pô, mas amanhã é meu casamento. Cola lá. Aí ele. Mas, Papito, você, mas. Ele nem queria convidar. Você me convidou, Papito? Eu falei, não, mas não chegou o convite na tua casa? Pô, não. Falei, pô, como assim? E o cara apareceu. O cara convida um dia antes. Mas ele só foi na igreja, não foi? Foi na festa. Faleceu o periquito lá. E é parceiro, é parceiro ele. Gente fina. Não, eu lembro dele na igreja. Ele, e aí, Papito, beleza, vamos sair amanhã pra jantar. Falei, pô, amanhã é o caso, cara. Pô, você é caso? Você não me convidou? Falei, eu convidei, pô. Mandou um convite pelo WhatsApp. Então, gente, então, gente, você convidou na última hora. Meia hora depois de um convite na casa dele. Falei, como assim? Já mandei escrever e tudo. Sério? Eduardo. Eduardo. Eduardo, é. Eduardo, é. Você mandou escrever a caneta, né? Na hora. Não, não, tinha um, eu tinha um esqueminha de imprimir e tal, pá. Ah, legal. Profissional, né? E os hits que você criou no programa? Na Jovem Pan. Na Jovem Pan, então, como está, como produtor, eu fiz a música do Show do Milhão, que era uma. Ai, começaram o Show do Milhão. Que era um sample, na verdade, com a voz do Silvio, que a gente pegou, a gente foi ali na. Estante Center, comprar um. Um DVD Home. Como é que era aquele jogo? DVD Home, Show do Milhão. DVD do Show do Milhão. Não, o DVD, ela chamava-se CD Home. Isso, a gente pegou as vozes do, do, do Silvio e a gente fez aquela montagem junto com. Vai, conversaram? É muito bom. Com o nosso querido editor, o, se não me ligaram. Lá, Lá. Não, não, não. Rogerinho? Rogerinho ajudou também. Não, 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 foi o Lico. Lico? Foi o Lico. Silvio Lico. Exatamente. Que hoje se encontra no SBT. Exatamente. E aí a música começou a estourar, entrou até pro, pra, pra sete melhores da Jovem Pan. A base, a base era Nemo, da Submarine. O Carioca ajudou também. Eu vi a base, que tava na moda, aquela base. Tá, tá, tá. Vai começar o Show do Bilhão. Que era o Nemo, né? Show do Bilhão. Produção do Carioca e do Porter Vesgo. Vamos lá. A Leile Daiane faz uma pergunta, outra pergunta pro Vesgo aqui. Ela quer saber com quantos anos cê perdeu a virgindade e como foi? Com 14 anos. Mentira. Não, com 15 anos. Mentira. 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 Não, não, foi dentro de uma rádio. Foi a cueca verde. Não foi? Foi. Claro que não. Cueca verde. Sangrou o nariz. Sangrou o nariz lá. É o seguinte, não, isso é história. Dois anos. Pode responder, caramba. Nós levamos o cara pro crime. É mesmo? Não, aqui em São Paulo, sim. Carioca já me levou também. Aqui em São Paulo, Carioca fez o... Carioca era o cara da... Ele tinha 17 anos, eu falei, Vesgão, como é que tá isso aí? Como é que tá espirulito aí? Ele falou assim, tá na embalagem ainda. Falei, então vamos não, mas eu fui. Não, a primeira vez na real mesmo, foi com com 14 anos em Itanhandu. Na rádio, na rádio, na rádio que eu trabalhava, eu tinha a chave da rádio. Locutor Roberval. Eu fiquei na porta da balada. Eu usava a rádio como motel. Olha que funcionava esse encargo. Eu fiquei de madrugada, de madrugada a rádio não funcionava, ficava rodando lá as músicas. Não tinha locutor. Eu peguei a chavinha da rádio e fui e peguei a mulher na porta da da balada e era uma véia. Era uma véia, juro, era uma véia de... Fiquinha! Fiquinha do sabe. Fiquinha! Eu tinha 14 anos, a mulher tinha uns, tinha uns 40. A pincão? Sério. Pagou cincão? Não, não paguei nada e fui, e fui lá, ela foi me ensinar como é que era o negócio, entendeu? Então vamos tocar música e depois desse papo ridículo, o cara usava rádio e motel, velho. Não usava? Porra, puta nego de oitava. Não, mas esse aí eu vi, eu vi a... Sangramento? O cara me chega de coercavelha e furada. Ele chegou de coercavelha e furada, meu. Com aquele carruxo dele. Ford Corvo. Amigo, no rádio. We got it in control, carioca cove flow, in the scene that you control, in the scene that it's a wall, which is laser. Laser, laser. Clariamento a laser. E aí